Não quero brigas Não me dá prazer Quantas intrigas Querem te ver sofrer Tu acreditas Nessas mentiras Que vão te contar Querem nos ver chorando Querem nos ver brigando Querem nos separar Mas se continuas A todos dando ouvidos Então tu verás Que tudo foi perdido De nada adiantou Eu te aconselhar Vem a grande dor Fim do nosso amor Depois vamos chorar Não quero brigas Não me dá prazer Quantas intrigas Querem te ver sofrer Tu acreditas Nessas mentiras Que vão te contar Querem nos ver chorando Querem nos ver brigando Querem nos separar Querem nos separar Querem nos separar Mas se continuas Querem nos separar A todos dando ouvidos Pois vamos chorar.